Hoje a pauta é mais leve, vamos falar sobre arte. Este aqui é o estúdio do grupo Fato Comunicação, localizado no bairro Araguaia, onde transmitimos ao vivo, toda quarta-feira ao meio-dia, o Jornal Milionários, além de outros podcasts que são feitos aqui. Mas a novidade não está dentro, mas sim fora das quatro paredes. E buscando valorizar os artistas locais aqui da região do Barreiro, e claro, para dar um grau, um up aqui no estúdio, a gente procurou o Alexandre, mais conhecido como Afro, para fazer essa verdadeira obra de arte aqui. Vamos chegar aqui, Nick, está acabando o serviço. Ah, fala para a gente, tudo bom? Qual foi a ideia para fazer esse painel? Olha, como é uma empresa de comunicação, eu pensei nessa imagem, com a mulher com fone, com o microfone, e já com a cara meio que de espanto, tipo, tem uma notícia boa aí para sair. Então, a inspiração é mais em cima do local mesmo, do que vocês trabalham. E tem muito tempo que você trabalha com grafite? Posso falar que estou levando a sério, deve ter uns seis anos, mas já tem 20 anos que eu mexo com grafite, que eu faço grafite. E assim, na sua opinião, você acha que deveria ser uma arte mais valorizada? Olha, valorizada financeiramente sim, porque o pessoal aceita bastante, sabe? Mas assim, todo mundo quer a arte, mas na hora acha caro, mas não vê que por trás disso tudo tem estudo do artista, tem o tempo do artista, dedicação do artista. Mas está caminhando, está caminhando. E aqueles que de repente querem ver mais obras suas e também te contratar, como é que faz? Tem meu Instagram, que lá tem os trabalhos que eu vou postando, vídeos, que é o afro.streetart. E aí pode me chamar lá mesmo, tem meu telefone. Eu respondo mais lá no Instagram do que no WhatsApp. Já vou logo avisando que essa é apenas uma das novidades para 2024. Muita coisa boa ainda vem por aí. TV Jornal Milionários, do Barreiro para o Mundo. TV Jornal Milionários, do Barreiro para o Mundo.